Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, capítulo 32, 18, julho 30, 1933. Foi o trecho da live de ontem. Quem faz a divina vontade, lhe forma sua habitação, a qual serve de custódia, de defesa e de comodidade a mesma divina vontade. Seus conhecimentos formam sua vida. Então, quem faz a divina vontade, ela forma a habitação da pessoa, né? Ela é o, vamos dizer assim, a gente acampa na divina vontade, né? E ela é tudo pra nós, a nossa habitação, a nossa defesa, a nossa força, né? Vamos lá. Estou sempre em poder do querer divino. Sinto sua vida palpitante em mim, como portadora de bondade, de luz falante. E enquanto é muda, fala com os fatos. Então, a Luísa dizendo que ela está sempre no poder do querer divino. E eu posso dizer, pelo que eu entendo, que eu também estou. Eu vivo o tempo todo conectada com o poder divino. Eu fico conectada com ele, conversando com Jesus e buscando aqui no grupo todas as luzes que vão chegando, né? Então, o que eu entendo hoje é isso. Que eu também estou no poder do querer divino, que é a minha vida. Porque eu sinto também a vida palpitante em mim, como portadora de bondade, de luz falante. Que enquanto é muda, fala com os fatos. Fala com o sempre me amar. Fala com forma sua vida. Fala com fazê-la crescer. Fala com fazer-se ouvir. Então, o divino querer, ele fala com o sempre me amar. Fala com o sempre me amar. Fala com forma em sua vida. Fala com fazê-la crescer. Então, esse estar no divino querer, buscar o divino querer, buscar os conhecimentos, faz-nos crescer na divina vontade. Não pode dispersar, né? Não pode sair da divina vontade. Fala em fazer-se ouvir. Ó, mutismo feliz. Que muitíssimo feliz que você sabe transformar em vozes celestiais o seu movimento. A sua santidade, o seu amor, todo o seu ser em voz ativa. Então, o que que Jesus está dizendo? Que a vida na divina vontade é um movimento, né? É um movimento de nós, da nossa vida. Mas, enquanto minha mente se perdia no fiat, meu doce Jesus me surpreendeu com sua breve visita e disse. Vamos ver o que Jesus vai dizer. Ela estava envolvida na divina vontade, né? Minha filha bendita, você deve saber que quem faz a minha vontade, forma a habitação, a meu querer supremo. Então, quem faz a vontade de Deus, né? A gente nos abrimos para que Deus venha habitar em nós. Se ele não sentir que ele pode reinar ali em nós, então ele não está ali, né? Ele não vem com essa intenção da divina vontade. Como uma habitação não tem razão, nem é dono de fazer o que quer. É só ser de custódia, de defesa e para a comodidade de quem a habita, assim a alma perde sua razão na razão divina. Então, o que que ele diz? Que a habitação, nós, somos a habitação da divina vontade, né? Então, o que que acontece? A gente não faz nada, né? Porque a habitação, por exemplo, a casa, a casa não faz nada. Quem faz na casa são os habitantes da casa, né? E nem se defende, né? E na realidade não faz nada. Quem faz é o dono da casa, né? Quem que é o dono da casa? É Jesus. Ele é o dono da casa. Cede. E aí, o que que acontece? Cede os direitos de senhorio voluntariamente à minha divina vontade. Então, o que que ele tá dizendo? A gente deixa Jesus conduzir-nos. É ele que nos conduz. Maravilhoso isso, né? É ele. Ele vem na nossa habitação, né? Em nós. E nós deixamos ele nos conduzir. E parece em custódia, em defesa e para a comodidade de sua, de meu querer divino, né? Que desenvolve a sua vida como o melhor lhe agrada. Então, aí ele vem e habita em nós, né? E o que que ele faz? Ele desenvolve a vida dele como o melhor lhe agrada. E agrada a ele, né? Em nossa vida. Como a nossa casa é diferente uma das outras, Jesus também age diferentemente nas pessoas. Não somos robôs. Apesar de que a gente não deixa ele agir, nós não somos robôs, né? Ele sabe da vida da gente, daquilo que tá passando, que nós estamos passando. E ele vem habitar em nós, não como um general, né? Ele vem como o nosso pai, nosso Deus, nosso Criador que nos conhece, né? E vem para melhor lhe agradar. O melhor que ele pode fazer por nós, dentro das circunstâncias nossas, né? Agora, a vontade humana, ao fazer a minha, não só se transforma em habitação para a minha, para a vontade dele, né? Fazendo a vontade dele. E o que que acontece? Se transforma em habitação para ele. Senão, ficará uma habitação honrada, a qual meu Fiat adornará com adornos divinos. Essa sua habitação formará sua morada real. Então, a partir do momento que nós deixamos a divina vontade habitar em nós e reinar em nós, né? Essa sua habitação formará sua morada real. É a morada dele em nós. A habitação formará sua morada real, pela qual os mesmos anjos ficarão admirados. Fará desabafar o seu amor, a sua santidade, a sua luz, a sua beleza incriada. E ali formará sua vida. Mas, vida que age na vontade da criatura, né? Então, não é ele que vai viver por nós. Nós é que vamos viver por ele, né? Por ele. Então, ele vai agir na vontade da criatura. Quem vai querer fazer o que a divina vontade está nos instruindo, somos nós. Nós é que vamos fazer. Agir em nós, neles, né? Coisas grandes são direitos que temos em nossa natureza. Então, eles têm o direito de fazer todas as coisas grandes, né? Apesar de que tem gente querendo puxar a gente para coisas pequenas e medíocres, e a gente, então, não dá brecha para isso, né? A gente ouve a divina vontade, está alinhada a ela, né? E ela vem e faz coisas grandes, né? E são direitos que temos em nossa natureza, direito deles, né? Porque eles nos criou assim, eles nos criou perfeitos, né? Nossa potência não tem limites. Olha, potência de Deus não tem limites. A gente não pode esquecer nunca. Tudo pode e tudo pode chegar. E se tantas coisas não as fazemos, é porque não as queremos. Não porque não podemos, mas armar nossa potência com o tomar-nos constante no pequeno circo da vontade humana. Então, vamos ver aqui. Porque tudo pode e tudo pode chegar e se tantas coisas não as fazemos, vamos ver por que ele não faz. É porque não as queremos. Há nem tudo ele quer fazer nas pessoas, né? As pessoas são diferentes, porque ele age também com a natureza humana, né? Então, as pessoas são diferentes, né? Não porque não podemos, mas armar nossa potência com o tomar-nos constantes no pequeno circo da vontade humana. Então, nem todos eles podem fazer, né? Com toda a potência deles. Mas por que, vamos ver. Podemos dizer que colocamos mais amor, mais arma divina, mais potência. Porque nela devemos restringir o que em nós é imenso. Então, podemos dizer que colocamos mais amor, mais arte divina, mais potência. Porque nela devemos restringir o que em nós é imenso. Então, ele diminui, né? Porque eles são grandes demais, diminui para poder entrar na pequena humanidade, né? Nossa. Por isso, o nosso amor desabafa demais no tornar-nos constante na criatura. Olha aí. A constância, né? Havendo a constância, o amor deles vão cada vez mais desabafar em nós. A importância da constância, né? E ela sentirá minha vontade habitante nela. Olha aí. Que bom, né? Sentir a vontade, a vontade divina habitando em nós. De modo que, onde quer que esteja, sentirá correr sua vida divina em suas obras, em seus passos, em seu coração, em sua mente. Até em sua voz, de seu ser, formará tantas estadias para dar oportunidade à minha divina vontade. E fazê-la, ora falar, ora agir, ora caminhar, ora amar, em suma, o que quer. Então, o que que Jesus está dizendo? Que a gente deve estar tão unida à divina vontade. Ele está unido a nós. E nós devemos estar sempre unidos a Ele. que em qualquer lugar que a gente estiver, o nosso coração, a nossa mente, até a nossa voz, o nosso ser formará tantas estadias para dar oportunidade à divina vontade de fazê-la, ora falar. Então, nós vamos estar preenchidos da divina vontade, mas para isso precisamos nos preencher, né? Ora agir, ora caminhar. Junto com eles, vamos dar oportunidade à divina vontade a fazer isso em nós, né? Ora amar, em suma, o que quer. Sim, temos que estar nelas, né? Temos que estar na divina vontade. Às vezes a gente leva um choque de alguma coisa, mas a gente tem que lembrar que nós somos filhos da divina vontade, e Deus habita em nós com o seu divino querer. Então, deixar que Deus venha e Ele faça a obra, né? A obra daquela situação que às vezes nos chocou muito, né? Minha filha, toda vida tem necessidade de alimento. Não só isso, mas de matéria adequada para formar-se aquela vida. Deve ser seu princípio, seu crescimento. Então, para a gente crescer na divina vontade, a gente tem que nos alimentar. Onde está o alimento? O alimento está no livro do céu. Está na nossa constância. Está no nosso querer que Deus participe da nossa vida, né? Que Ele não esteja à parte, jamais. E à medida que a gente conhece, a gente vai pondo em prática o conhecimento que a gente vai tendo. e vai pedindo a Jesus para nos dar essa ciência infusa, né? Para que a gente possa transbordar, transbordar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente, durante o tempo que estão trabalhando, fazendo o nosso dever, a gente está unidas a Jesus, ouvindo a Ele, conversando com Ele, né? Mas Ele precisa nos dar a ciência infusa para quando a gente precisar dela, a gente poder falar, transmitir, porque é transmitindo a divina vontade para os outros. Só em nós as coisas não têm princípio. Só neles, né? As coisas não têm princípio. Eles sempre existiram. Mas na criatura, cada coisa tem seu princípio. Portanto, para ter princípio, a vida constante de minha vontade na criatura devia fornecer a matéria-prima para a formação. Então, olha como Ele explica direitinho. Então, tudo neles não tem princípio, mas nós temos, né? Nós temos, somos criaturas. Então, eles, então, prepararam uma matéria-prima para a nossa formação. Essa matéria-prima, o livro do céu, né? Mas sabes o que não está... Espera aí. A matéria-prima para a formação. Mas sabes o que são essas matérias-primas? Os primeiros conhecimentos, primeiros ainda, e verdades que te manifestei sobre minha divina vontade. Eles formam o humor, o calor, o primeiro ato da vida para dar início à sua vida. Então, qual é a matéria-prima? Os primeiros conhecimentos e verdades que se manifestei, que te manifestei sobre a minha divina vontade. E a divina vontade, eles formam o humor. É interessante esse humor, né? Porque como a gente está sempre bem na divina vontade, né? Apesar de tudo que acontece, a gente está bem, né? Conosco mesmo. E com as outras pessoas, né? E, às vezes, são esses primeiros conhecimentos. Olha essa palavra de Jesus. Quer dizer, como eles são ilimitados, pode ter muito mais conhecimentos, né? A partir de, então, a partir do que ele está nos propondo aqui, a gente pode aumentar os nossos conhecimentos, né? Mas a divina vontade, interessante, ela forma o humor. Então, é por isso que a gente sempre está bem, apesar de que forma o calor, né? E o primeiro ato de vida para dar início à sua vida. Dar início à sua vida. E o que é isso? Eu já estou viva faz muitos anos. Não, mas é a vida na divina vontade. É a vida nossa na divina vontade. Que nós estamos renascendo. Renascendo mesmo. Agora, depois de haver formado o princípio desta vida, era necessário formá-la, fazê-la crescer e alimentá-la. Assim que seguiram minhas manifestações sobre meu querer, alguém serviu para formá-la, outro para fazê-la crescer e outro para alimentá-la. Então, aqui Jesus está usando das pessoas que estão vivendo na divina vontade. Então, para cada pessoa, ele deu uma função, né? Olha aqui. Alguém serviu para formá-la. Alguém. Para formar a divina vontade. Quem foi? Foi a Luísa. Trouxe para nós, né? Outra para fazê-la crescer. Então, para fazer crescer, todos podemos ser. Todos, né? Todos crescer, multiplicar. Né? E outro para alimentá-la. Quer dizer, é essa ciência infusa, né? Que muitas têm, mas nem todos têm. Que você vê que as pessoas trazem tantos reflexões que, de maneira que, às vezes, não saiu da minha cabeça, né? Saiu da cabeça da outra, da outra pessoa. E é o alimento que ela recebeu e que ela está dando. Então, aqui Jesus está dizendo que ele forma as pessoas para a divina vontade diferentemente, né? Não adianta dizer que nós somos um exército alinhado com o nosso uniforme, todo mundo igual. Ele está dizendo que não é assim, né? Se eu não tivesse continuado a dizer sobre ele, ele, o divino querer, poderia ficar afogada ou ou, então, uma vida sem crescimento. porque ela não se alimenta de outra coisa, se não somente de verdades e conhecimentos que lhe pertencem. Então, deixa eu ver isso daqui. Se eu, Deus, é ele, não tivesse continuado a dizer sobre ele, ele, sobre a divina vontade, poderia ficar afogado ou, então, uma vida sem crescimento. se eu não tivesse continuado a dizer sobre ele. Então, se não tivesse, Jesus tivesse parado lá no Evangelho, né? Se ele não tivesse... Já vê que Deus, desde o princípio, ele não parou de trazer conhecimento para os homens, através de profetas, através de tudo. Não parou, né? E ele não para. A gente deve enxergar isso. Ele não vai parar. Porque o ser humano precisa de ter conhecimentos divinos. Senão, o que acontece? Poderia ficar afogada ou, então, sua vida sem crescimento. Sua vida. Que vida? A vida na divina vontade. Ia ficar sem crescimento, né? Se ele não continuasse a mandar, né? Os conhecimentos. Porque ela não se alimenta de outra coisa. Ela, a divina vontade. Senão somente de verdade e conhecimento que lhe pertencem. Então, é só disso que ela se alimenta. E nós nos alimentamos dela, né? Olhe, então, a necessidade de meu prolongado dizer sobre meu Fiat. Era necessário para fazê-lo conhecer a criatura. Era necessário para formar sua vida. E não fazê-lo faltar o alimento divino. Então, tudo era necessário, né? Era necessário o prolongamento dizer sobre meu Fiat. Né? A Luísa queria logo ir embora. Né? Para o céu. Jesus diz, não, ainda não. Ainda temos muito que trabalhar nos conhecimentos. Era necessário para fazê-la conhecer a criatura, senão nós não iríamos conhecer. e era necessário para formar sua vida, a vida na divina vontade e não fazê-lo faltar o alimento divino de suas mesmas verdades. Então, as verdades que estão contidas no livro do céu são nossos alimentos, são o que nos alimenta diariamente para que a gente possa estar vivendo nesse divino querer. Deixa eu ver aqui, onde eu parei. Então, este alimento divino de suas mesmas verdades, sim, que são as únicas que podem lhe servir para alimentar-se, porque fora da criatura, minha vontade não tem necessidade de nada e de ninguém, mas por si mesma, em sua natureza é vida. Então, ele não tem necessidade de ninguém, nem de nada. Ele próprio já está, já é tudo, alimento e tudo em troca na criatura. Então, ele está falando que ele não tem necessidade de tudo isso, mas a criatura querendo sua parte concorrente por meio de conhecimentos e verdades que lhe pertencem formar sua vida, mais ou menos segundo ela conhece. E esses conhecimentos formam uma união indissolúvel entre um e a outra. A substância, o calor, o conhecimento, o alimento da vida de minha vontade na criatura. então, esses conhecimentos das verdades de Jesus formam a vida nossa na divina vontade. Sem esses conhecimentos, nós não conseguimos, né? A gente não vai ter essa substância, esse calor e esse crescimento, o alimento da vida. a gente percebe porque cada estudo que a gente faz, a gente sente um crescimento, né? Um conhecimento adquirido para colocar na nossa vida, no nosso cotidiano. Aqui está o porquê. Retomo o meu dizer, porque serve a minha mesma vontade em ti e a ti para fazê-la conhecer mais, amar e apreciar. Então, aqui tem um porquê. Ele está sempre falando, né? Por que que a gente tem que ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento. Está sempre falando. Para quê? para a gente poder amar e apreciar a divina vontade em nós. Agora, quando as criaturas ouvirem que meu longo dizer, minhas visitas quase contínuas, minhas tantas graças serviram para formar a vida de minha vontade em você. Está falando, formou nela primeiro, né? De todas as visitas dele, né? É como a gente, todas as vezes que a gente faz a meditação, é uma visita de Jesus em nós, né? Ele está nos visitando e a gente sente isso, né? não mais se maravilharão dos modos que tive. Então, porque ele teve modos diferentes, né? Com a Luísa. Foram modos que não eram comuns para nós, né? Mas, como tudo é maravilhoso e teve que ser assim para formar nela, né? Todos esses conhecimentos. deixa eu ver onde eu parei. Mas, se, não mais se maravilharão dos modos que tive, né? Da forma que ele teve, né? De tratar com ela. Das graças que fiz, né? Das tantas verdades que disse era a vida que devia formar e a vida tem necessidade de atos contínuos. Então, é para a gente não achar nada esquisito como vamos dizer a verdade, né? Porque tudo que ele faz é perfeito. A gente não questiona a Deus. É incrível quem quer questionar a Deus. Nós somos sempre aprendizes, aprendizes dele. E, se a gente estiver abertos, ele vai nos ensinar continuamente aqui nos atos contínuos. Que vida pode dizer que não tem necessidade de atos contínuos? Nenhuma vida, senão ela morre, né? Nenhuma, nenhuma. As obras são tão... As obras não têm necessidade de atos contínuos, mas a vida, as necessidades, o respiro, o batimento cardíaco, o movimento contínuo em alimento que cada dia a sustenta. uma veste que a cobre, uma habitação que o tem ao seguro. Veja, então, como tudo o que fiz e farei é necessário para mim para formar esta vida da minha vontade divina e era necessário para ti, para recebê-la e possuí-la e para não lhe fazer faltar nada do que convinha a minha divina vontade. Então, o que ele está dizendo? Que tudo o que ele fez, da forma que ele fez, né? Era necessário para ele formar a vida em nós. se não era assim, ele é Deus, ele sabe o que é bom para nós, né? E para que a gente pudesse possuir, né, essa vida em nós como contínua, sempre, ele teve que fazer desta forma e louvado seja Deus por tudo que ele faz é perfeito, nada é imperfeito e tudo que ele faz dá resultado e vai dar resultado. Então, vejamos a redenção. Tudo que ele fez, ele veio, ele ensinou, ele deixou os evangelhos, né, para nós. Quem quis, né, quem quis conhecer os evangelhos, conhecer a vida de Cristo que ele teve aqui na Terra, teve o seu aproveitamento, né, teve o seu aproveitamento total. Eu lembro que eu vivi anos e anos debruçada em cima da Bíblia e vivia a base da minha vida era aquilo que eu aprendi ali no meu estudo e eu vou continuar a esse movimento contínuo na minha vida, né, de estar estudando, debruçando ali no livro do céu para trazer para a minha vida e ela dar frutos, né, na graça de Deus. Veja então como tudo que fiz e farei é necessário para mim para formar esta vida de minha vontade divina e era necessário para ti. Então, ele é perfeito, tudo o que ele fez é perfeito, tanto para ele formar como para a Luísa receber e agora para nós recebermos, né, para recebê-la e possuí-la, para não lhe fazer faltar nada do que convinha a uma vida divina. Então, a forma como ele fez foi perfeita, perfeitíssima, não vamos discutir jamais, né, e a gente não discute, né, a gente não discute, né, é a forma que ele fez junto a Luísa, e a gente só recebe e e tira esse proveito para a nossa vida, né, e era melhor, é o que convinha, né, para ele e para nós. Quando eu faço, faço com sabedoria, é indiscutível, né, quando ele faz, ele faz com sabedoria, com ordem e harmonia divina, por isso que a gente pode se entregar totalmente, sem medo e saber que vai ter frutos isto. Devia te dizer que queria formar esta vida de minha divina vontade em ti, sem fazê-la conhecer-te, sem dar-te as matérias divinas para formá-la, se o alimento contínuo para fazer crescer, olha aí, ele está fazendo uma pergunta, né, eu faço e faço com sabedoria, ordem e harmonia divina, devia te dizer que queria formar uma vida de minha divina vontade em ti, sem fazê-la, conhecê-la, como ele ia formar uma vida na divina vontade na divina vontade nela e em nós, sem fazer-nos e fazê-la conhecer, sem dar a matéria divina para formá-la e o alimento contínuo para fazê-la crescer. Então, é sabedoria divina, tudo o que ele fez foi na sabedoria divina. eu não sei fazer essas coisas. Se digo o que quero, devo dar tudo o que é necessário de modo superabundante para fazer que a criatura possa fazer o que quer. Então, tudo o que ele nos faz, tudo é superabundante para nós. nossa, ele nos ama demais, Senhor. Obrigada. Como o Senhor cuida de nós. Aliás, o Senhor não para de cuidar de nós. Vive cuidando de nós. E como as criaturas não conhecem o meu modo de agir, se admiram, duvidam e algumas chegam a condenar o meu agir e a criatura que tenho na mira para cumprir os meus grandes designos que ajudarão a todo mundo porque a vida da minha vontade divina que opera na criatura não está sujeita nem a morrer nem a terminar, mas terá sua superabundante vai ter a sua perpetuidade entre as gerações humanas. Então, tudo o que ele faz é perfeito, vai perpetuar para sempre. Então, e o que que isso significa? Porque a vida na divina vontade que opera na criatura não está sujeito nem a morrer nem a terminar. mas terá a sua perpetuidade entre as gerações humanas. Chegou a nós e vai mais para frente porque nós vamos dar continuidade. Você vê essa importância da nossa dedicação também. Não só para nós, mas por toda a posteridade que vai vir, a gente vai estar fazendo o alimento. A Aline falando ontem, fazem vídeos, fazem vídeos, tudo isso vai ser para as outras pessoas também. Estamos dando continuidade. À medida que a gente vai fazendo os estudos e pondo em vídeos, ele vai dar continuidade, continuidade a esse trabalho inicial de Jesus na Luísa. Por isso, deixa-me fazer e deixa-me fazer e segue sempre o teu voo na minha divina vontade. Quer dizer, não discuta, não discuta, porque tudo que eu faço é sábio, tudo que eu faço é maravilhoso, é para o bem de todos, não para o bem de uma pessoa, é para o bem de todos. Deus sempre vê todos os seus filhos, né? Ele deu esse, essa tendência também a nós, né? A gente sempre quer o bem de todos os filhos, né? Amém? Fiat.